Francis, boa tarde. Porque eu preciso ver aqui se tá certinho. Ele tá sentado, ele vai saber o outro. Não, o do Francis, ele vai falar no outro microfone ali. Você assistiu o jogo ontem, acho que você deve ter reparado também na boa atuação que o Samuel fez ali ocupando a sua função. Lógico que vocês brigam por esse acesso em conjunto, mas quando o servidor falou que vou ter que correr pra recuperar minha posição ali no ataque, até porque o Samuel foi muito bem, você pensou isso, Francis? Não, em nenhum momento passou pela minha cabeça em termos de posição ali na hora do jogo, né? Tava ali torcendo bastante pra que a equipe fizesse uma bela partida como fez, conseguiu um resultado bom, convencente. Mas agora o próximo jogo é sexta-feira, já tô à disposição do professor Marcelo. Espero poder fazer uma boa semana de treino. E quem decide quem vai jogar é o Marcelo, o Samuel tá no bem, o Canela que entrou foi bem, o Vitor Hugo. Todo mundo que está bem é bom pro grupo. Então, isso é o mais importante, que o objetivo nosso é um só, é tudo o mesmo. Então, a gente tem que ir para o mesmo lado, que as coisas, tenho certeza, que vão fluir. Não sei se é sua preferência jogar pelo lado direito, mas caso o Veiga escolha você e também o Samuel pra jogar junto, você consegue fazer ali o ataque pelo lado esquerdo, às vezes alterando com o Samuel, até porque ele tem essa facilidade? Sim, eu tenho a facilidade tanto na direita como no lado esquerdo. Eu iniciei o campeonato jogando pelo lado esquerdo, aí teve partida que eu joguei pelo lado direito, teve momentos que eu estava no lado esquerdo e alternava pro lado direito, então pra mim isso daí é indiferente. Cabem os dois juntos aí no time, você e o Samuel? Ah, esse daí eu deixo pro professor Marcelo Veiga responder que ele vai saber a forma de montar a equipe pra ir pra lá. Será que seria possível aí um ataque Samuel, Nunes, Francis? Se você fosse o técnico, você escalaria vocês três ou não? Se eu fosse o técnico, eu me escalaria. Não, mas brincadeira à parte, qualquer um que for jogar tem certeza que vai dar conta do recado como foi agora na partida de ontem. Lembrando sempre que o mais importante é o Botafogo e o objetivo é o mesmo. Ô Francis, o Veiga na coletiva pós-jogo, né, falou qual o comportamento que o Botafogo deve adotar lá em Catalão, mesmo com esse resultado, essa vantagem de 3 a 0. Ele disse que não vai muito pra se defender, até porque um gol lá, aí a classificação pode ser selada, né? Você acha que essa é a postura que o Botafogo tem que adotar e vocês defensores também vão ter que ajudar um pouco mais a zaga, até por causa da pressão que o time vai colocar em cima do Botafogo? Ah, cara, eu acredito que seja indiferente. A maneira que a gente vem jogando é uma. A gente, no campeonato inteiro, a gente não fez grandes mudanças na equipe, assim, em termos de... em termos tático. Então, acredito que a gente deva ir pra lá com a mesma postura dos jogos que a gente fez fora de casa. Lógico que a disposição tem que ser maior, dobrado pra poder segurar, conter a equipe deles que vão vir pra cima, porque eles precisam do resultado. Mas, é, tá com a cabeça no lugar e focado que eu tenho certeza que a gente vai conseguir o resultado lá. Ô, Francis, você se xingou muito ontem assistindo o jogo, arrependido de ter sido expulso e não participado do jogo de ontem. E foi uma festa bonita da torcida também, né? Sem dúvida alguma, cara. Tenho certeza que qualquer um que ficasse de fora desse jogo iria ficar muito chateado como eu fiquei. Mas, graças a Deus, os companheiros correndo bastante e acabou dando tudo certo. Mas, agora é trabalhar pra dar a opção do Marcelo pro próximo jogo. Olhando de fora, né, olhando da arquibancada, o que você reparou no time, Francis? Porque, eu imagino que lá dentro seja totalmente diferente, né, o posicionamento da equipe, a forma como o time conduz a transição do ataque pra defesa. Por exemplo, o Canela e o Samuel se movimentaram bastante, voltaram na marcação pra ajudar. Você, olhando daqui da arquibancada, percebeu alguma coisa, algo que pode ser melhorado pra você no seu futebol? A equipe teve mais posse de bola, isso é visível. A gente conseguiu um gol logo aos dois minutos de jogo. Então, isso ajudou bastante também. A equipe deles ia vir fechada. Eles tomando o gol mais cedo, eles tiveram que sair. E nós conseguimos colocar um ritmo de jogo com bastante contra-ataques, várias oportunidades de gols. Coisa que, no primeiro jogo, a equipe deles estava muito fechada e quem saía no contra-ataque eram eles. Então, teve diferença dos outros jogos em termos de posse de bola. Eu acho que tocou muito bem. E, pra mim, vendo lá de cima, eu não vi coisa tão diferente assim do que eu vinha fazendo em relação aos meus companheiros que entrou também. Então, isso mostra que a equipe é muito forte. Se tem algum jogador suspenso, o que entra vai bem também, até melhor. Então, isso é muito importante, porque quem tem a ganhar com isso é só o Botafogo. Você está pendurado, né? E, mais uma vez, se você tomar um cartão, você está fora. E, como passou nesse jogo, você falou que ficou chateado de não ter participado. Você entra no jogo lá, também pensando nisso, e, de repente, com uma vantagem de 3x0, evitar uma falta boba, ou, como aconteceu no lance aqui, você tomou o primeiro cartão, não segurar a bola, porque pode dar motivo para o árbitro te dar um cartão amarelo, de bobeira, entre aspas? Com certeza. Em termos de cartão bobo, tomar mais cuidado. Mas, não deixar de jogar, não se omitir a tentar fazer jogadas, voltar na marcação. Isso não tem como, é inevitável. Em relação a isso, eu nem penso, procuro esquecer que tenho dois amarelos, para jogar tranquilo e tentar ajudar meus companheiros. Mas, tentar evitar tomar cartões bobo, como foi o primeiro aqui, diante do Gama. E, de novo aqui, de novo aqui, de novo aqui, de novo aqui.